Oiê, tudo bem? Hoje eu vim com mais umas decorações de bolo aqui. Hoje eu não vim com uma só, não. Vim com algumas, né? Que foi algumas que eu fiz no Dia das Mães que eu consegui filmar. Porque final de semana no Dia das Mães é aquela loucura, né? Então eu não consegui filmar todas e também não foi bolo só pro Dia das Mães, né? Teve vários bolos diferentes. Mas na correria acabou que eu só filmei alguns. Mas foi basicamente a mesma decoração que os clientes pediram. Foi até engraçado. O único que foi diferente foi esse primeiro. O restante todos os clientes pediram na mesma decoração. Mas tá ótimo, né? Então vamos lá. Eu venho colocando esse rosa nesse bolo, né? Um rosa bem clarinho. Eu gosto de usar o rosa cereja, né? Da Mix. Eu acho que fica muito bonito. E aí eu consigo fazer também várias tonalidades com ele, né? Tanto desse clarinho quanto deixar ele bem mais escuro. Então eu gosto muito de usar ele. Aí eu venho fazendo as minhas voltinhas no bolo. Venho alisando o topper e a parte de baixo. E logo em seguida venho com o meu pincel de silicone, né? Fazendo essa decoração. E depois já venho pintando o bolo. E finalizo com essas flores, né? E com o nome Feliz Dia das Mães. Que eu acho que ficou bem bonito. Aí logo em seguida venho com o segundo bolinho, né? Esse bolinho é de doce de leite. Doce de leite em massa branca. O primeiro é de massa branca, né? Recheio de leite ninho com morango. Esse é de doce de leite. E aí eu venho fazendo. Depositando chantilinho, né? Que é o manga de confeiteiro. É arredor. E depois na parte de cima. Logo em seguida eu venho espatulando, né? Venho alisando com essa espátula reta. A parte de cima. Fazendo a espiral. E um pouco da lateral também. Aí depois eu já entro com a minha espátula. Pra poder fazer a lateral dele. Fazer esse detalhe na lateral dele. Que eu acho que fica muito bonito. Esse detalhe. E logo em seguida venho retirando novamente a parte de cima. E fazendo de novo a espiral. Pra ficar mais retinho. Porque como vai ter um detalhe na parte de cima. Então eu tentei deixar bem retinho o possível. O mais reto possível, né? E aí eu venho fazendo a parte de baixo, né? Fazendo as pontinhas na parte de baixo. E em cima eu venho fazendo tipo uns corações. Né? Que foi mais ou menos o que a cliente tinha pedido pra mim. E eu venho escrevendo o nome, né? Que ela pediu. Que era tia, mamãe. Aí eu venho. Eu faço primeiro essa parte branca, né? E depois eu venho depositando a rosa. Por cima dessa branca. Pra não manchar o bolo. O rosa normalmente não mancha. Mas eu gosto de fazer assim. Só que vai ter um aí que vocês vão ver que eu não fiz assim. Eu fiz direto no bolo. Porque ele não mancha, né? E não tem perigo de manchar. E aí logo em seguida eu venho colocando as pérolas, né? Tanto na parte da frente. Na parte da frente eu coloco maior. Em cima eu coloco as menores. E vamos para o outro bolo. Que é a mesma decoração desse primeiro. Eu venho fazendo a contenção, né? Na lateral e na parte de cima. E logo em seguida venho depositando chantilinho com a manga de confeiteiro, né? Ah, um detalhe. Eu sempre gosto de tirar aquela parte mais marronzinha do bolo. Na lateral. Em cima e embaixo normalmente eu deixo. Às vezes nem sempre. Às vezes eu tiro também. Mas na lateral eu gosto sempre de tirar. Eu nunca deixo a parte marronzinha. Só quando é para mim. Para casa mesmo, sabe? Que eu e minha família gostam. Mas para fora eu nunca deixo. Porque eu acho que faz total diferença. Tanto na hora de comer. De cortar o bolo. Na hora de cortar o bolo. Faz total diferença. Então eu gosto de tirar. Aí logo em seguida eu venho fazendo as pitanguinhas na parte de baixo. E em cima venho fazendo os corações também. Né? Que é mais ou menos a mesma inspiração. O que muda nesse. É que esse não vai nome na parte de cima. Vai só as pérolazinhas na frente. As pérolas grandes, né? Em cima eu coloco as pérolas menores. E mesclo um pouquinho das grandes também. Mas a grande maioria são as menores que eu coloco na parte de cima desse bolo. E ele fica assim. Eu acho que... Nossa, eu fico apaixonada por essa decoração, né? Nos três bolos. Porque pelo nome também ficou diferente. Eu não tenho escrita muito boa. Mas eu acho que ficou legal as escritas desse bolo. Aí logo em seguida eu venho fazendo esse terceiro bolo. Esse bolo era para minha mãe. E ela não gosta muito de chantilhinha. Eu também não gosto muito. E também estava no finalzinho do meu chantilhinho. E eu falei. Ah, eu não vou correr no domingo. Não, onde que eu ia comprar chantilhinha gelada para eu poder fazer? Então eu falei. Eu vou fazer com o que eu tenho aqui. Vai dar tudo certo. E no final deu. Perrengue de confeitaria. Normal. Acontece, né? Normalmente eu sempre vou comprar mais para poder deixar. Mas só que como teve muito bolo esse final de semana. Acabou que... Acabou, né? O chantilhinho. E acontece. Não é uma coisa que deve acontecer, né? A gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Mas, às vezes, acontece. Se fosse um bolo no cliente. Eu ia fazer o que? Eu ia comprar. Ia colocar no congelador. Ia decorar. Como era um bolo para minha mãe. Era um bolo para casa. Eu falei. Se ficar um pouquinho de chantilhinho na parte de trás. Um pouquinho do bolo na parte de trás mostrando. Não tem problema. Né? E foi o que aconteceu. Pode ver que na parte de baixo tem dois pedacinhos que estão mostrando. Mas é uma coisa muito simples. Não deu nem para ver. E mesmo assim ficou em canto o bolo. E aí a parte que estava mostrando eu coloquei para trás. E a frente ficou branquinha, linda, maravilhosa. Então ficou ótimo. Né? Aí eu venho colocando essas borboletas. Mas eu achei que ficou muito grande. Eu achei que ficou muito grande. Eu não gostei do modelo com as borboletas. Então eu venho fazendo a parte de cima. Retirei. Ficou mostrando, né? Ficou marcado por conta que eu coloquei as borboletas. Então eu fiquei pensando o que eu iria fazer. Aí eu decidi fazer vários coraçõezinhos com chantilhinho mesmo. Eu achei que ia ficar legal. Eu não sou muito boa de escrita. Nem muito boa para fazer coração. Essas coisas. Mas eu achei que ia ficar bonito. E era para minha mãe. Então eu estava fazendo com todo carinho. E eu sabia que ela ia gostar. Mesmo que saísse feio. Ela ia gostar. Porque mãe é mãe, né? E ela... De ter feito. Ela amou. Ela ficou encantada. Ficou super feliz com o bolinho que eu fiz para ela. E aí depois eu fui almoçar com ela. E foi uma bênção, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. E comentar o que vocês acharam dessas decorações. Obrigada a todos que me acompanham até aqui. E tchau!